Tô tentando invadir, pra mudar isso aqui, meu limite é o céu Por mim não seria assim, estou longe do fim, vou pegar o que é meu Pra mim não seria assim, estou longe do fim, vou pegar o que é meu Se escolhe, eu escolhi, eu vou invadir, não tente medir, nem pensar que eu vou Se escolhe, eu vou invadir, não tente medir, não tente medir Alguém me disse, isso não é pra mim, que não posso nem sonhar com os passos que darei Eu posso sim, eu posso sim, baby, ao caso estou de deixar tudo isso aqui O que é que gosta é pra mim, pra mim, ser ao seu fim, que deseje, deseje, me morrer Se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe Se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe Se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe Se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe, se escolhe Vamos lá. 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 Vamos lá.